Em cada manifestação kármica somos 100% forma, Gachô? Existem possibilidades de manifestações kármicas sem forma, mas essas são em um nível, um plano mais elevado do que esse nosso. Nós estamos nos manifestando num mundo da forma. Os mundos de pura consciência são, segundo as escrituras antigas, planos superiores diferentes dos que estamos vivendo agora. Como eliminar o ciúme? Bem, nós devemos olhar nesses casos a raiz. Qual é a raiz que está por trás do ciúme? O apego, o desejo de posse, uma mentalidade controladora e possuidora, que está ligada ao eu, ao meu, minha. E essa mente de tentar possuir as coisas, de tentar agarrá-las e controlá-las, é uma mente muito sofredora. E o ciúme nada mais é do que uma manifestação do apego ligado a esse eu doentio que quer possuir e controlar. Não faça nada, porque na realidade é proveniente do fato de você estar sem referências, por estar imóvel. E daí o seu corpo perde noções de tensão muscular e de limites. E por isso você sente essa sensação. Se ela for agradável, usufrua. Não se preocupe. É uma sensação como qualquer outra. Como melhoramos o Zazen? Fazendo mais. Fazendo mais vezes. Quanto mais fizermos, melhor ele fica. Quando nós fazemos um seixinho, um retiro, nós fazemos uma quantidade muito grande de Zazen. Eu já fiz retiros em monastérios, seixinhos para monges. Me lembro de contar na planilha, um, dois, três, quatro, cinco e dezesseis, dezesseis Zazens por dia. Bom, é melhor fazer um de cada vez, não é? Porque se você ficar pensando em dezesseis, não vai aguentar. Então nós, praticantes leigos, se nós conseguirmos praticar uma vez por dia, todos os dias, isso já é bastante bom. Aqueles que conseguem fazer duas vezes por dia, costumam apresentar grandes progressos. Sensei, assisti a alguma fala sua esses dias, mas não consegui reencontrá-la. O senhor citou uma fala de Nagarjuna, que dizia algo como Se odeia entender que afirmei, me aponte que refarei a minha fala. O senhor lembra qual a fala e de onde leu essa citação? Essa citação, acredito que pode ser facilmente encontrada na internet. Procure sobre o tetralema de Nagarjuna. As quatro questões que ele explica, que não afirmou, que não afirma nada. Então, essa é uma sutil colocação metafísica e filosófica de Nagarjuna. Mas também pode ser encontrada textos semelhantes, por exemplo, no Sutra do Diamante. Quando o Buda diz que, no Sutra do Diamante, que depois de dizer estas coisas para Subuti, ele as retira. É o mesmo tipo de conceito. Sensei, se não devemos alimentar nosso ego de forma egoísta, qual seria o legado que devemos deixar como budistas? Deixe a continuidade da sua linhagem, deixe a sua linhagem viva, transmita os ensinamentos à luz para todas as pessoas que você puder. Ajude-as a procurar, ajude-as a encontrar um professor. Faça o que você puder, mas não se preocupe em deixar um legado, porque você será esquecido com o tempo, como todos nós. Hoje eu estava lendo alguma coisa sobre Tarmelão. Tarmelão governou um império no Cazaquistão, 700 anos atrás. Construiu palácios com mil quartos. Hoje ainda existem ruínas no Cazaquistão das obras desse grande imperador. Mas, dentre nós aqui, das 60 pessoas que estão aqui ouvindo essa palestra, quem sabe alguma coisa sobre a vida de Tarmelão? Quem sabe apontar no mapa onde fica o Cazaquistão? E é um país enorme, maior que três estados do Brasil reunidos. No entanto, nós não sabemos. Nós pensamos em legados, não é? Em que vamos deixar ou como seremos lembrados. A verdade mesmo é que seremos esquecidos e que somos desimportantes. Muitas vezes eu ouço brasileiros reclamarem que estrangeiros não sabem a capital do Brasil. Mas o Cazaquistão é muito grande. Quais de nós que estão assistindo a palestra agora sabem a capital do Cazaquistão? É a mesma coisa. Nós sabemos muito pouco do mundo todo. Sabemos pouco uns dos outros, da história uns dos outros, e a nossa história dessa vida. Nosso legado será esquecido. Pode ser, como é o caso de uma linhagem budista como a nossa, que tem 2.500 anos, que saibamos o nome dos mestres. Mas saber das suas vidas e detalhes, agora, já é estudar alegorias e mitos. Nós repetimos seus nomes, mas, na verdade, sabemos pouco. Por isso, no sábado de manhã, estou contando a história dos 57 primeiros patriarcas do Zen. Estou indo do ano 500 a.C. até o ano 1300 d.C. Estou percorrendo 1.800 anos de história. Mas, se não fosse o fato de estarmos difundindo os ensinamentos de Buda agora, nem os nomes dos patriarcas nós lembraríamos. Tudo isso é para que nós nos demos conta da nossa desimportância como indivíduos. E você mesmo não lembra da sua vida passada, nem seu nome, nem o que fez. É bem assim. E, de certa forma, que bom que é assim.